A espera pela cirurgia de retirada da traqueostomia passou a ser uma angústia. O Robert Viana, de 30 anos, já deveria estar sem o aparelho há pelo menos dois meses. Mas, segundo ele, o processo da cirurgia está parado. Tem uma fila de espera e não tem previsão de quando ele vai voltar para fazer esse procedimento. Mandaram ele para casa sem data para voltar. E com isso ele está esperando. O Robert ganhou alta do Hugo e lá mesmo já marcaram a data para retirada do aparelho da tráqueo. Seria no início de setembro no UGOL. Ele aguardou esse dia chegar com muita expectativa. Quando chegou o dia, arrumou junto com a família, foi todo feliz até o UGOL. Mas só quando chegou lá é que foi informado que o aparelho necessário para fazer o procedimento havia quebrado. Então voltou para casa, ficaram ligando várias vezes para o UGOL para ter informações sobre esse aparelho, até que um mês depois souberam que o aparelho havia consertado. Voltaram para o UGOL novamente. E quando chegaram lá, a resposta foi de desanimar. Não tem nem previsão de quando isso vai ser resolvido. E o UGOL é longe daqui, tudo é muito longe. Chega lá na esperança de ser resolvido e volta para trás. O homem sofreu um acidente de carro no dia 4 de julho, quando voltava de Morrinhos para Goiânia. Quem dirigia o carro era o pai dele. No acidente, duas pessoas da família morreram, entre elas uma criança de 9 anos. Perdi minha esposa, minha neta. Hoje eu vejo meu filho nesse sofrimento, precisando de um hospital público. E a gente não consegue o atendimento para eles. Mesmo que os funcionários que estejam ali estão prontos para servir a gente, tratam a gente bem, mas a gente não vê atendido para resolver o problema. E nessa demora, o Robert tem sofrido. Não consegue conversar, sente dor e está há dias sem conseguir comer. Ficar trocando isso aqui, o ferrinho, tem que ficar atingindo o pão direto, porque não pode ficar entupido, entendeu? Não está sem dinheiro para comprar o teu gás, isso aqui, para ficar trocando. Está muito difícil, muito difícil mesmo. Aqui é só para fazer uma cirurgia, porque assim, a gente liga para lá, ele não liga para a gente, entendeu? Está muito difícil mesmo, estou passando dificuldade. Eu trabalho junto com ele, não posso nem trabalhar, porque eu tenho que cuidar dele, o pai dele tem que cuidar dele, a tia também tem que ficar cuidando, me ajudando. O pedido é para que a cirurgia saia logo e ele possa começar a reabilitação da voz. Ter uma vida normal de volta é tudo o que o Robert precisa nesse momento. Tchau. Tchau. Tchau.